a minha boca não fala não fala a Bruninha fez uma cara estranha primeiro Miguel se ferrou só quem tem hábito de comer é que vai saber o que é isso e aí galera do meu canal eu estou aqui com o Miguel a Gabi e com a Bruna o Miguel está tímido para participar vai ser acerte a comida a gente vai fechar o olho e a gente vai comer a mesma comida quando a gente comer a gente vai escrever no papel quem acertar vence quem acertar mais comidas no final vence só no final a gente vai revelar né estão prontos? pode mandar vir a primeira comida? quando vier a primeira comida vocês tem que fechar o olho não não pode pesquisar no Google não pode pesquisar no Google não pode pesquisar no Google mas você pode comer é, eu vou jogar e fechar porque como que uma pessoa vai pesquisar no Google algo que ela vai provar me explica não não ó fechem os olhos vai vir a primeira comida pode vir a primeira comida deixa o olho fechado deixa o olho fechado bota a mão bota a mão bota a mão no olho todo mundo de olho fechado está vindo a primeira comida Miguel não é para falar é para anotar valeu? não abre o olho deixa eu ver o Miguel aqui não fala não fala não escreve não escreve ainda não só depois que passar em todo mundo espera vai Isa na Bia agora ajuda Tati estamos na primeira comida dá na boca da Bia fecha os olhos não falem gente abre a boca não fala olha a cara da Bia a Bia não gostou olha isso terceira a Bia abre a boca vai Lili bota na Bruninha agora a Bruninha tomara que seja algo que a Bruninha goste vocês não gostaram que eu trago o potinho vai Bruninha Bruninha já comeu pode sair daqui pode abrir o olho? pode e podem escrever o que vocês comeram não olha Miguel essa é a primeira comida virem o papel Viguel Gabi tu ta olhando também já escrevi Viguel Viguel banana 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 todos acertaram a primeira rodada não o papo falou assim a Bia tá falando de novo eu falei socorro é Tati pega um mais dificilzinho gostosinho ai eu falei não é ruim banana gostosinho vai pra beijão primeira rodada agora é a segunda rodada começa de lá é a segunda é começa pela Bruna bom o que será? vamos ver a cara da Bruninha me da a colher isso a Bruninha fez uma cara estranha vai na Gabi ela fez uma cara estranha vai na Gabi também fez uma cara estranha e nós estamos mudando a colher vai Bia calma vai devagar a Bia esbarrou vai me da a colher isso a colher é descartada isso cada um tem uma colher individual tá gente é pra ver a boca é não foi nada na boca do Miguel vai de novo não foi nada deixa a boca deixa a boca deixa a boca calma agora que foi todo mundo pode abrir pera ai pera ai vai Miguel tossiu aqui podem anotar é já sei papai nem não já anotei todos anotaram já anotou Bia mostra ai então já que todos anotaram já Nescau 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 papai Nescau Tati todos acertaram vamos para a terceira rodada esse é o item da terceira rodada vai é doce é doce é doce é doce Miguel não fala vem para a Bia já para adiantar não fala abre a boca Bia não é doce não gostou não gostou não gostou pode abrir a boca não fala abre a boca e agora a Bruninha Bruninha tensa Bruninha tipo será que é algo que eu gosto abre a boca se não gostarem pode cuspir é só levantar a mão mas esse é difícil a Bruninha não está conseguindo identificar a Bia está na dúvida Miguel também está pensando até agora pode abrir o olho e escrever esse agora não adianta copiar um do outro eu acho que é isso escrevam eu acho de forma individual não olha Bia está olhando não fala para de olhar para Bruninha calma aí não dá dica eu acho que a Bia todos escreveram podem mostrar eu botei chocolate chocolate pimo de leite pimo de leite pimo de leite pimo de leite e o Miguel está eliminado é pode errar mas vamos para o próximo Miguel errou né e as meninas acertaram estão vencendo essas meninas estão dando um show começa no Miguel Bruninha vamos ver quem teve infância Bia e agora o Miguel pode abrir não deixa aí vamos ver podem escrever sem olhar o Miguel poxa vida vou um negócio que era legal não já escreveram já comi assim não comi com o nome o Miguel vai tomar uma lavada com o nome todo mundo já escreveu 5 todo mundo contando 5 segundos para o Miguel vai 1 2 3 4 vai vai leite em pó leite em pó não mucilão 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 e bruninha farinha de mucilão a bruninha escreveu leite então é o que Tati é que eu gosto de leite em pó mucilão 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 ponto para a Bia e para a Gabi mucilão 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 tem uma participação especial esse é fácil em fácil e gostoso esse é Bruninha vai até que ele mais até que ela não fez uma cara muito boa não Bruninha será que ela não gosta pode abrir pode escrever acho que tem vídeo fechado especifica tá galera a Bia já escreveu vou esperar aqui é tem que falar o sabor Gabi escreveu tem que falar Tati falta o Miguel a Bruninha tá na dúvida mostra elas já mostraram bolo de laranja e você Bruninha foi bolo de laranja parabéns todos acertaram e agora a gente vai para a última rodada do desafio ok tá bom galera bom gente última rodada do desafio aqui ó e deixa eu falar uma coisa nessa rodada vocês tem que falar qual é o negócio o negócio tipo por exemplo biscoito tem vários biscoitos aí não tem que falar é tem que falar qual é traquinas passatempo entendeu fandangos tem que especificar qual é vai Tati é o meu primeiro o Miguel vai começar é a Bruna mas enfim tua chance hein Miguel de desempatar isso aí não deixa que eu dou peraí 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 tem que falar qual é hein gente agora é a vez da Gabi só quem tem hábito de comer é que vai saber o que é isso é o Miguel tá na dúvida e a Bruninha foi a Isabela que foi comer paçoca esse é difícil hein esse é difícil hum eu acho que a Bruninha pode ser a Gabi talvez a Bruninha eu não fala Tati não pode dar pista pra ninguém pode abrir não vale olhar pode abrir podem escrever sem deixar a pessoa ver eu não acho não deu uma olhadão aqui pro meu eu já escrevi eu já escrevi ah tá então fica na sua não então não deixa de ver é porra se tiver que falar se tiver que falar se tiver que falar calma 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 Bruninha escreveu aqui ok não vou falar vou esperar o Miguel Gabriel Gabi escreveu maisena vai Bia vai clube social ah para só a Gabi errou então a Bia ganhou isso não é possível isso não é possível isso não é possível a Bia para variar é a grande vencedora agora que a Bia venceu mais um desafio com o convidado ela vai dar um depoimento final vai Bia tudo normal aqui gente até com eles eu ganhei então esse foi o vídeo espero que tenham gostado deixe seu like se inscreva no canal e até os próximos vídeos bye tchau